A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ser mentira, eu não tenho a presidência Ela põe o caminho atrás A mais uma batalhada, a gente não vai virar Pode ser, pode ser O caralho daquela casa A luz não vai esperar E cada noite eu vou ter E eu vou vir E você certo, só vem com a mulher Ainda por virar Essa terra de terra Eu me tentei Eu vou vir E você certo, só vem com a mulher E você certo, só vem com a mulher Ainda por virar Essa terra de terra Eu me tentei Eu me tentei Eu te amo a mulher E você certo, só vem Eu te amo a mulher O coração Eu te amo a mulher Eu te amo a mulher Aí, o início de desfile da Unidos do Cabo Sul. Aí, vamos cantar. 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 Essa ala que está passando aqui agora é pessoal com camisas diferentes de candidatos. Eu estou vendo camisa do Brizola, de outros candidatos. Não dá briga, não? Não, isso era só para ganhar viável. Não dá briga, não? Não, não se não briga. Na democracia está vencendo. É isso aí, é a democracia desfilando na passarela do samba. Carnaval Brasil, nota mil. Vai, Paulista. Ok, aí está, ó. O Cabo Sul está vindo com tudo, hein? Já na cabine da Rede Manchete, comentaristas. Fernando Pamplona, José Carlos Rebo, mestre Marçal, Haroldo Costa, Alpino Pinheiro, Sérgio Cabral, Alberto Barreira. Ao time todo, comentaristas da Rede Manchete presentes. Já, já a gente vai começar a conversar com eles. Já estão de olho nesse início de desfile da Unidos do Cabo Sul. Relógios Mondaine, o tempo certo da alegria em forma. Aí o tempo de desfile da Cabo Sul, 10 minutos, 7 segundos. Mondaine, o seu relógio. E aí, Fernando Pamplona? A Cabo Sul brigou muito pra ficar em cima. Teve um negócio de justiça, comunismo imperial e etc, mas já passou. Seu enredo é bem atual e polêmico. Será que vou ter certo para presidente? Com este enredo carnavalesco, Beto Sol, pretende discutir os últimos 30 anos vividos pelo povo brasileiro. Os sambistas pretendem contar tudo. Desde o golpe de 64, passando pelos anos de repressão, as lutas pela democracia, a inflação galopante, a tão sonhada eleição para presidente e o futuro do Brasil. A Cabo Sul vai aproveitar a oportunidade para fazer alguns pedidos ao presidente eleito. Proteção aos índios, o fim da miséria, a salvação dos menores abandonados, mais comida e casa para o povo, a preservação da natureza e o fim das armas. Enfim, tudo o que um povo tem vontade para poder viver em paz. O brilho da Cabo Sul vem através do passo do mestre Sala, José e da Porta Bandeira Vilma, que não é da Portela. O brilho vem também através da voz de Dimi Guês, puxando o samba de Afonso, João Nostácio, Valda, Carlinhos de Grajaú e etc. E também da força dos tambistas do bairro de Lins Vasconcelos. O brilho da Cabo Sul, João Nostácio, Valda, Carlinhos de Grajaú e etc. O brilho da Cabo Sul, João Nostácio, Valda, Carlinhos de Grajaú e etc. O brilho da Cabo Sul, João Nostácio, Valda, Carlinhos de Grajaú e etc. O brilho da Cabo Sul, João Nostácio, Valda, Carlinhos de Grajaú e etc. É o som de todas as minhas noites, porque eu moro junto da quadra da Unísio do Cabo Sul, que em especial é uma quadra que é o centro de lazer de todo um vale. O vale que vai do Morro do Amor ao Morro do Barro Vermelho, ao Morro do Barro Preto, dá os fundos para o Lins, quer dizer, para o Morro da Cachoeirinha. Ainda tem o casario embaixo e a única área de lazer de toda essa região é a quadra da Cabo Sul. Quando a cabra do Cabo Sul fecha, acabou a alegria, permanecem apenas os bares. A Cabo Sul está retornando à avenida via a uma ação que a Lins Imperial, uma tradicional vizinha, impetrou para se manter nesse grupo. E a Cabo Sul, para fazer par, foi a décima atlata colocada no ano passado, com um belíssimo enredo, Milton Nascimento, Sou do Mundo, Sou Minas Gerais. A Unido Cabo Sul tem vindo numa linha até aqui de homenagear personalidades. Em 88 foi a vez dos Trapalhões, do Mundo Mágico dos Trapalhões. Em 87 foi Robert Carlos, um belíssimo momento. Ela agora retorna a um enredo social político, que é, será que vai ter certo para a presidente? Um enredo que a gente tem certeza vai ficar presente aí ao longo de cinco anos. Será fundo para programa, será um fundo para conversa, dada a oportunidade desse enredo, depois da gente de muitos anos voltar a eleger presidente. Quer dizer, é auspiciosa da volta. Samba do Cabo Sul é uma amostragem excelente como se faz um samba tradicional. Por isso eu espero muito da escola essa noite. Samba do Cabo Sul é uma amostragem excelente como se faz um samba tradicional. A Arondo Costa, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. A Cabo Sul é aquela escola que a gente gosta. Quer dizer, depois da nossa, a outra é a Cabo Sul. É uma escola muito simpática. Isso nesse da sua própria presidenta, que é a Terezinha Monte. Que é uma figura batalhadora, incansável, uma mulher dinâmica. Que durante todo o ano trabalha em prol da sua escola, em prol da gente da sua escola. A gente do Cabo Sul. O Zé Casa disse um unha disso, porque acompanha para e passo a cada ano e há muitos anos. Então a Cabo Sul é uma escola de grande simpatia. É uma escola que sempre se apresenta na avenida sobre os aplausos e sobre o carinho do público. E sobre o nosso aplauso e sobre o nosso carinho. Sem dúvida nenhuma, este ano, o enredo fugindo da tradição dos últimos. Como foi destacado o Zé Carlos. Trazendo agora um enredo genérico, falando da atualidade brasileira. E muito feliz. Feliz no enfoque, feliz da maneira como o samba tratou. Quanto ao desenvolvimento do enredo pela própria escola, isso nós já estamos começando a ver através das imagens da manchete. e vamos ver ao longo dos próximos minutos. Aí poderemos comentar e detalhar e finalmente observar como a Cabo Sul materializou este enredo para 1990. Eu estou aguardando o mestre Marçal para mais tarde um pouco. Para dar tempo dele ouvir mais um pouquinho a bateria do Cabo Sul. Albino Pinheiro, você. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectador da Rede Manchete. A Cabo Sul, ela fica naquela posição de... Que vulgarmente o pessoal do samba chama de escola e ou, quer dizer, sobe e desce. Ela faz parte daquele grupo indefinido que poderíamos citar. Império da Tijuca, Liza Imperial, Santa Cruz, Unidos da Tijuca. Quer dizer, sem o menor termo pejorativo. É no sentido que elas não conseguem nunca chegar e se manterem 3, 4 anos no primeiro grupo. E por isso fica e ou, ela sobe e desce. Ela evidentemente vai fazer o carnaval daquela... Nível do grupo mais... Menos pretencioso. Esse grupo há, indiscutivelmente. E ela vai tentar disputar com a garra e com a tradição que todos... Talvez a Guarulhos e o Zé Carlos falaram da possibilidade de ela se manter aqui. Eu acho difícil, em todo caso, como o regulamento vai mudar mais uma vez. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos agora ao Boa Noite. A primeira participação de Roberto Barreira. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. Bom, a Cabo Sul é daquelas escolas que não tem muito dinheiro. Então, a solução dela é ser criativa. Principalmente com um enredo desses, onde luxo não ajuda. Quando você vai pelo social, quando você faz uma crítica, quando você faz uma proposta, você tem de ser criativo, bem-humorado e, principalmente, usar bom gosto. A Terezinha Monte tem isso, ela tem esse dom. Ela nunca organiza um desfile feio. A escola sempre se comporta bem. E, como nós estamos vendo aí, Cabo Sul vem com tudo. Vamos torcer para ela fazer bonito. Vamos agora. A vez de Mestre Marçal. Boa noite, Mestre Marçal. Boa noite, telespectadores da Rede Manchete. Queria parabenizar a Terezinha Monte. E, pelo destino da Cabo Sul, é uma escola de garra. Então, nós estamos aqui participando aqui da Cabo Sul. E, às vezes, é um bom destino para a escola. Relógiox Ponte. Relógios Mondaine, beleza e qualidade no ritmo certo, em forma. Olha o tempo de desfile da Cabo Sul. 20 minutos, 10 segundos. Mondaine, o seu relógio. A liberdade, o seu corpo longe que. A liberdade, o seu corpo longe que. A liberdade, o seu corpo longe que. Veja só, a iluminação que está fechando. Veja só, parece que tirou o mundo. Pedra, o seu corpo longe que. A liberdade, o seu corpo longe que. Veja só, parece que tirou o mundo. Que hoje é que é a tua família que depois dá Oh, o tempo udera, festa a Deus sinceramente Que no fim do presente dele agora tem que dar Eu vou ter que ir, eu vou ter que ir Que hoje é que agora o tempo udera Oh, o tempo udera, festa a Deus sinceramente Que no fim do presente dele agora tem que dar Aí a presidente da escola Unido do Cabo Sul, Teresinha Monte. Essa primeira parte do enredo é dedicada ao período do governo militar. Tanto que aparecem os pássaros, que são os pássaros das trevas. Música 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 Substituindo ali até a faixa presidencial no caso, né? Música Esse carro que você vê aí, já faz parte, é o segundo carro, é o carro 1964, né? Música Como disse o Zé Carro, o Abre Alas, na sua primeira ala tem o Pássaro das Trevas, e a segunda ala, Senhores da Maldade. Música É esse da frente logo, atrás da comissão de frente. Música Música Um detalhe interessante, são as máscaras do presidente Collor, que eles colocam no rosto e depois guardam nas costas. Música Esse gesto que você viu, Roberto Barrera, se referir agora, veja só, eles estão andando, a mão para trás, a mão esquerda, carrega uma máscara, máscara do presidente Fernando Collor, e que eles, ao pararem, colocam no rosto, fazem uma saudação e prossegue. Música 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 Aí está o carro Abre Alas, aí atrás, é a primeira ala, Pássaro das Trevas. Música Pássaro, Pássaro, Pássaro pré-histórico, né? Música Atrás dessa ala, Roberto Barrera, vem a ala Senhores da Maldade, essa que você já está vendo aí, ó. Música Uma atividade bastante interessante, viu, palestrante, exercida pela comunidade do Cabo Sul esse ano, foi exercitar 30, 15, 30 pares. Música E nessa sala e porta-bandeira, a sua maioria mirins, que virão sutilmente ao longo do desfile, representando a dança do poder. Música Música Indiscutivelmente, um enredo corajoso. Música 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 Seria mais corajoso ainda 10 anos atrás. Música 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 Ah, e por falar nisso, a ala que vem a seguir para rimar, é a ponta de prata da opressão. Essa que acabou de aparecer aí, ó. Música Música Tá logo atrás do carro do 1964, com essas bocas de canhão que você está vendo aí, ó. Música Bocas de canhão, esqueletos, com as armas militares, é o exorcismo de um tempo. Música O tempo é um excelente remédio, veja, a cananga do Japão reviveu coitas impensáveis, destruiu mitos. Música Hoje em Hitler, o carnaval também começa a destruir Hitler. E no carro onde estão as armas, o símbolo é a águia, símbolo do nazismo. Não complemento do nazismo, mas do estado alemão. Muito usado por Hitler com a suástica na frente. Ressalvada a águia da Portela, que não tem nada de nazista, hein? É bom que se fris isso. E o rei do mexe. E o rei Barbosa, que era a águia de aia também. Olha só, tempo que tá aí desfilando a Unidos do Cabo Sul. A essa ala aí que a gente falou, a bodas de prata da opressão. Vem aí, uns 25, né? Bodas de prata, 25 anos na cabeça. Relógios Mondaine, no ritmo da moda e da alegria em forma. Olha o tempo da Cabo Sul aí. 30 minutos, 9 segundos. Mondaine, o seu relógio. Essa ala já é a Bobo da Cortes. Fantasia Bobo da Cortes. Tem essa aí, a bodas de prata da opressão. Aquela que lá, logo atrás, é o buraco negro. Ah, com esses chapéus, como se fosse o centro da bandeira brasileira, na parte do losângulo amarelo. Amarelo. É como você vê, você não precisa fazer muito luxo pra dar um bom recado. Basta ser criativo e saber, usar bem os símbolos. E o enredo tá sendo muito bem passado pelo chapéu. O chapéu só dando um recado na horizontal, brilhante. Passando o enredo. Aliás, liga de passagem, em termos de harmonia, o Cabo Sul tá vindo muito bem. Porque tá todo mundo cantando samba. Sinal de que ele é um samba de qualidade. Porque caiu no gosto popular. Passada essa parte aí agora, não? O carro 64, essas três alas que nós ainda estamos vendo aí. Vem a segunda parte do desfile da Cabo Sul, que é a voz, vez, as cores do povo. O símbolo hippie não foi esquecido. Ele, aliás, aconteceu durante esses passos agora. Está logo atrás desses arlequinhos. Mostrado é bem. Você já começa a ver ali na parte de trás dessa ala Bobo da Cortes. A próxima ala, que é, aí está, pra não dizer que não falei das flores. Tá lembrado do Geraldo Vandré, né? E tem em seguida uma segunda ala também de protesto, que é pacietas e comícios. Você vê o pessoal com chapéu de greve, né? Com adorno de cabeça, escrito greve. Faixa escrito, ditadura, anistia, enfim. Pacietas e comícios. A ala protesto 1 é pra não dizer que não falei das flores. Ô, Paulo, outra ala também, que simboliza toda a ideia do enredo, é essa que nós estamos conseguindo ver agora com as bandeiras dos partidos, numa grande convivência democrática. Estamos vendo bandeira do PT, do PDP, do PCB, do PCdoB, bandeira do Collor, de Covas. Numa grande festa democrática, sintetizando o enredo, sintetizando, afinal de contas, o movimento democracia que nós estamos vivendo. É, essa ala que o Haroldo se refere está logo atrás aí, dessa ala passeatas e comícios. Ainda está no seu vídeo. A ala que vem a seguir. As bandeiras das agremiações, camisetas, né, com o nome do presidente Collor, do Lula, bandeira do PDT, do PT, do PCdoB. Tem até do Collor. Partido Verde. São todas aí que nós estamos podendo ver. A ala, você já vê essas bandeiras que vêm aí atrás. Capuçu está ousando. Está deixando na boca da massa a condição do seu sabreiro. Isso é ousadia em termos de harmonia. Aliás, eu quero fazer aqui uma recomendação para isso ao som, ao futuro, ou seja lá para quem for. O fato é que o áudio em casa, só ouve a voz do cantor. Enquanto nós aqui na pista, ouvimos claramente a voz do povoão todo cantando. Para nós a impressão da harmonia é muito maior. O espectador da impressão, todo mundo dançando só com a voz do puxador, ou do cantor, ou do intérprete, como seja. O fato é que alguém aí técnico gostaria de recomendar que junto à voz do cantor, quando o povo cantasse como esse aqui está cantando, essa harmonia maravilhosa, cobrindo para nós até a voz do cantor, e se fosse também passasse para o espectador em casa. É, esse tipo de trabalho a Rede Manchete Panflona já faz essa mixagem. Inclusive, ela faz, não só para a grande maioria de receptores que ainda são monaurais, mas ainda não são estéreos, ela já faz essa mixagem de som, levando não só o som conduzido pelo carro do puxador, mas também o som ambiente que vem na boca dos passistas, no meio dos ritmistas, você vê de vez em quando até um destaque para o puxado da cuíca, para a batida do tamborim, para a marcação do surdo, para a caixa. Então, para quem tem, inclusive, o aparelho estéreo, a Rede Manchete está dando um efeito todo especial. É uma tecnologia que está chegando ao Brasil, e aqueles que já têm o aparelho com o captador, para a separação do som estéreo, a Rede Manchete transmite, já inovando também no Carnaval, mais uma inovação da Rede Manchete no Carnaval, para a cidade do Rio de São Paulo, a transmissão em estéreo. Esse carro que vocês acabaram de ver, é um carro, este aí, é um carro típico para aqueles que ficam na arquibancada, porque é a bandeira brasileira que só pode ser vista realmente de cima. É o desfile para vertical, né? A partir da elevação das arquibancadas, o Carnaval também se suspendeu, né? É passado muito pelos chapéus, e para ser visto de cima para baixo. E a Caboçu aproveitou esse fato de uma maneira muito inteligente, como você viu, acabou de falar pouco, que os chapéus são fundamentais para a compreensão do enredo. Eles dão a dica do que está acontecendo. As cores do povo, essa aí é a ordem, é a ordem. Com esse amarelo, logo atrás, vem uma outra ala, com também as cores do povo, que é o progresso. Está em azul a ala, aí está, tá vendo? Logo atrás, você, Roberto, faz até uma análise, vem uma ala interessante, direta já. Ela tem no chapéu um detalhe curioso, né, Roberto? É, é, é o congresso. É o congresso de Brasília, representado numa amação dourada. Ficou muito, ficou muito bem resolvido. Agora, o que eu estou achando bonito é essa coreografia da ala das cores do povo. Está muito bem ensaiada, e eles estão dançando bem. Agora, as diretas já têm uma imensa gravata, mas não é, não tem colarinho branco, graças a Deus. Bem lembrado, Roberto. Agora, detalhe da rede manchete, é, Poplona, é que nós sempre levamos a isso aí, é mostrando o carnaval, o desenvolvimento da escola, na pista, e você está acompanhando exatamente, e o Poplona explicando, é Carlos Vego, Alpino, Haroldo, Mestre Marçal, Sérgio Cabral, Roberto Barreira, e é isso que nós queremos mostrar para você, o que que é, esta festa da cultura popular brasileira, Poplona. É o que deveria ser, sempre. Atrás da ala direta já, vem a ala, o X da questão, já sabe o que que é, o voto, olha lá, você já vê lá embaixo, antes desse carro, que é, eleições na TV, e sabe quem é que vem nele, né? Agildo Ribeiro, Cabaré do Barata, que aliás, em março, na manchete, vem aí, cheio de novidades, Cabaré do Barata, vem com personagens, novos, né? e o Agildo Ribeiro, vai abrir o novo Cabaré do Barata, para você em março, aqui, claro, na Rede Manchete. E que genial, no carro, você tem, é, candidatos, as máscaras, Mário Covas, Brizola, Lula, tudo no corpo, de mulheres, de pernas belíssimas, que estão fazendo charminho, dá muito bom. E a Gil, do mundo bem acompanhado, entenda a noite da vontade, saudão da todos. Chicar, meio marionete, escondido por um bom, como a marionete japonesa, a confusão da marionete, com a personagem, de menino. Vai aí, Ajuda o Ribeiro, Cabaré do Barata, momento de uma crítica, da televisão brasileira. Relógios Mondaine, no ritmo da moda, e da alegria em forma. Olha o tempo da Cabo Sul aí. 41 minutos, 28 segundos. Mondaine, o seu relógio. Sabe que a Cabo Sul lá vem desenvolvendo o seu enredo. Desde a revolução de 1964, a época da opressão, lá vem, passando pelas diretas, a exigência do voto. agora você já após o carro do Cabaré do Barata, que é a eleições na televisão, vem a aula, o voto. O país votou com amor. Essa aula que você já está vendo aí, tem um efeito em cima aí, olha essa aula aí, O país votou com amor. A fantasia não tem nada de luxo. É o papel laminado prata, é o cartão, o plástico dourado, mas está bem montado, dá um recado. Atrás dessa aula começa a terceira parte do desfile. Brasil hoje. Aí você vai ver duas alas. A primeira, casais de mestre sala e porta-bandeiras, mirins. Aí estão eles, se apresentando. São 30 ao todo. Tendo à frente aí um dos diretores de harmonia, que é o Dudu, esse grupo aí, que está aí justamente dando a mensagem da dança do poder. Música Aí está a outra aula. chamada ala avilã. O reino de avilã, um reino de confusão, de motretas, de corrupção, de tudo que tem de errado, né? Música 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 Atrás da ala, a vilã não está aqui no conteúdo discriminativo da escola entregue à liga, mas vem uma ala de protesto contra o uso das drogas, todos os integrantes têm as costas, aí você vê, drogas não, é o Brasil de hoje, é a realidade que nós estamos enfrentando. E tem na cabeça o cérebro espelhinho com dois montinhos de cocaína e o canudinho para cheirar, é uma representação extremamente ousada. Eu nunca pensei que alguém fosse um dia colocar isso em fantasia, é extremamente corajoso e funcionou bem. Essas cabeças aí, ó. Aí o carro na vilã. O ator Guilherme Caran. O ator Guilherme Caran. Na nossa frente, começa a apresentação da bateria. O mestre Marçal já está de olho. E a bateria tem um figurino também adequadíssimo ao enredo. Eles estão envolvidos na bandeira brasileira, entendeu? Com o respondor da cabeça, com o Espírito Santo. Como se o Espírito Santo iluminasse o Brasil. É uma fantasia de bateria extremamente criativa. Parabéns para a Cabo Chico. Não, não mata a fé. A ideia que o Fernando Pampona falou ontem, se prestar atenção, vai se ouvir bem nessa bateria. As terceiras estão nós falando. Quero te pegar. Não pega não. Quero te pegar. Não pega não. O tempo certo da alegria em forma. Olha o tempo de desfile da Cabo Sul aí. 48 minutos. Os mundene, o seu relógio. O seu relógio. Está aí a mixagem de som que a manchete oferece para você. Que a gente falava quando o Pampona acertava. Você viu ali, por exemplo, em destaque, o tamborim. Veja a marcação. Bateria faz a evolução. Entra no boxe a primeira palavra de mestre Marçal. Legal. Bateria do Cabo Sul vem bem. O Tião da Coquinha. Meu compadre Tião. Meu parabéns. Bateria boa, compacta. Segurando bem o espírito da escola. Estão lutando agora no boxe. É isso aí, minha gente. Bola pra frente. Daqui a pouco ele vai falar mais o que ele precisa ver. Atrás da bateria vem a ala Casa do Povo. Que ainda não foi mostrada. Estão aí com acompanhamento da bateria entrando no seu boxe. Aí está o casal de mestre Sala e porta-bandeira, Zé Carlos. Filma do Nabô. Que aí está. E Zé Carlos. Ela é uma porta-bandeira de dança clássica. E ele da mesma forma. Estão fazendo uma coreografia muito bonita. Que essa é a dança da sedução. Então o nosso Zé Carlos aí, vice-primeiro-plan. Está fazendo uma coreografia da sedução da porta-bandeira. Filma do Nabô. E vem uma componente da escola com uma tabuleta escrito primeiro casal. O que é uma boa providência. Porque deixa claro para o juiz que às vezes não sabe quem é o primeiro, quem é o segundo casal de mestre Sala e porta-bandeira. Essa providência é o casal de mestre Sala e porta-bandeira. Aí está o cruzado falido. A aula cruzado falido. Aí você tem a reprise da apresentação de mestre Sala e porta-bandeira. Está aqui junto do mestre Sala e porta-bandeira, cumprimentando os comentaristas da manchete. Alcibia de Silva, o único presidente de honra da escola de samba que é o operário. É o presidente de honra da Unir do Cabo Sul. Agora nesse carro, vamos ver se as câmeras voltam outra vez. Existe uma mulher extremamente gorda. Eu acho que ela está representando a inflação. Sem plano nenhum. Genial. Aí está o carro. Atriz Bonique Lacombe. A inflação da corte. Consegui. Marçal, você chamou a atenção para a figura do Tião da Coquinha, o diretor-geral de bateria. Certo. Queria dizer a você que o Tião da Coquinha não é apenas um excelente mestre de bateria. É um exemplo comunitário. Ele já depois de casado, dois filhos, adultos, foi para a faculdade. Hoje é um pedagogo. É professor de professor. E uma das, naturalmente, as suas cadeiras é a de ritmo. Isso aí. Meus parabéns, Coquinha, porque essa, esse foi o menor, não sabia. Mais uma vez, meus parabéns. Boa sorte. Um bom desfile para vocês. A bateria está muito boa. O Cabo Sul dá uma escola harmoniosa, escola bem grande. E é isso aí. Meus parabéns. A Terezinha Monte, o meu parabéns também. A inflação e sua corte. É esse carro aí. A inflação 1 e a inflação 2. A inflação 2 é essa que a gente chegou aí, né? A 132,74%. É pra mim não é pra chorar. Mas é nesse protesto popular que a gente dá o recado. O povo dá o recado. Esse carro aí deve ter dito qualquer problema porque o destaque vem embaixo. E saiu lá de cima do Brasil vendido. Deve ter dito algum problema de construção, do equilíbrio dele. O destaque, o sinal é muito bonito. Representa a venda do Brasil. A gente está sendo empurrado aí. A ala infantil. Como tem, como tem, como tem tido ala infantil nesse discirio homem, tem uns várias. E hoje já começamos com a cabeça, com várias alas infantil. Eu acho que esse é um excelente sinal. A quarta parte do desfile, o presidente que esperamos não ter. É o que diz. Vai ver o carro do novo poder. E hoje já começamos com a cabeça, com várias alas infantil. E hoje já começamos com a cabeça, com várias alas infantil. E hoje já começamos com a cabeça, com várias alas infantil. O tempo certo dá alegria em forma. Olha o tempo aí da Cabo Sul. Cinquenta e seis minutos, trinta e seis segundos. Contem-lhe o seu relógio. Vejam só que genial. Uma simples camisa da CBF com o escudo colocado no lugar do coração. E esse coração apunhalado é a morte do nosso futebol. Vejam só que coisa incrível. Eu queria registrar a presença até que enfim apareceu um passista. Depois de cinquenta minutos no Cabo Sul, apareceu um passista. Milagre! É cada vez mais difícil. Aliás, ontem nós reparamos que havia muito poucos passistas no Espírito de Onze e muito destaque. A proporção antigamente era inversa. Eu queria fazer uma observação no Espírito de Barçal para a gente ficar atento à bateria porque Cabo Sul já voltou de duas vezes. E é uma novidade que está se espalhando que é o seguinte, que é uma nova coreografia para o tamborim, que é uma coisa muito esquisita. Eu queria que você ficasse atento só para você ver se isso traz alguma vantagem ou não. Com a bateria, só para você ver. Alvino, o tamborim agora está fazendo coreografia. Alvino, eu ontem já falei isso. Isso já cansou. Isso não leva a bateria de nenhuma escola de samba a lugar nenhum. Isso está cansativo. Está ruim. Está provando a falta de criatividade dos diretores de bateria. Então, minha gente, no samba não tem mais o que inventar. É fazer o que está aí certo. Você vê que fica de negócio aí. Não leva a nada. Eu quando comecei em samba, Alvino. Segundo a parte do samba, os tamborim paravam. Voltavam na cabeça a mil. O entorce na parte do samba, caia os tamborim. Eles agora querem fazer coreografia. Tu vai ver as dezesseis para passar, todas as dezesseis fazendo a mesma coisa. Isso saturou, cansou. Está ruim. O tabuleiro da baiana tem sempre comida. É histórico. O tabuleiro da baiana do Capizu pede comida. Está muito bom. Uma aula de baianas, né? Comida na mesa. Atrás, você vê aí, esse carro, que é o comida na mesa. Atrás desse carro, vem uma aula chamada proteção à natureza. Roberto Barreira pode, inclusive, na hora que ela aparecer, falar sobre a fantasia que está sendo usada nesta ala proteção à natureza. Ela começa a aparecer agora, Roberto. É bem ecológica. É apenas mano, cortado, fazendo galhos e arcos num efeito muito bonito, de folhas, de pós. É incrível. A TV mostra bem, mas não transmite o movimento, a leveza dessa fantasia ecológica. O que eu queria chamar a atenção foi acreditado pelo Poo, não pela Rede Manchete, o nome errado desta ala. O nome desta ala aí não é comida na mesa, não. É proteção à natureza. Música Aí vem o carro. Comida na mesa, aí está. Cheio de frutas, arroz, farinha, feijão, sacos, vão espalhados em volta. E as frutas são naturais. Atrás desse carro, vem uma outra ala importante, que é a proteção ao índio. Ah não, essa eles inverteram. Eles inverteram aí. Não, é proteção ao índio mesmo. Essa aí é a proteção ao índio, essa azul aí. Proteção ao índio. Uma questão hoje muito discutida, né? Na terra indígena, a demarcação das terras. São três alas sequentes que fala sobre o índio. A proteção ao índio um, as índias e depois a proteção ao índio parte dois. São três alas seguidas que você vai ver aí. Só tem uma coisa que eu registro, que isso é um vício de todas as escolas de samba, de quase todas. O salgueiro nunca vai existir. Quando você fala de índio, você não fantasia o fascista de índio brasileiro. Você fantasia de índio americano. Isso é chato pra burro. Vamos fantasiar de índio brasileiro. Ontem nós vimos isso. Tá desagradável, né? É a deformação da informação, né? Falou, Haroldo Costa! Os momentos inesquecíveis em cobertura completa do desfile das escolas de samba. As fantasias, os bailes. A folia de rua, o carnaval em todo o Brasil. Guarde tudo isso pra sempre. As fitas com a qualidade manchete-vídeo estarão à venda a partir desta quarta-feira. Música Logo atrás dessa ala vem um carro chamado Berço Esplêndido. Pola da Merda społeca Aí você vê o carro berço esplêndido, não? É, coberto com a capa. E é interessante porque os dois anjos que lá que o alheiam na frente do carro, eles reproduzem a fisionomia do presidente eleito. A sexta parte do desfile, gente é pra brilhar. A cor é só, 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 a cor é só. Onde o futuro, o futuro é o nosso. Não tem de teres que desonar. Vem o que ele quer dizer, é o que ele quer dizer Dessa miséria é ter que honrar a ter Pra todos deslocar mais, tem melhor vida por paz O povo cresce, o sol, o sol, a liberdade No horizonte infinito, com a felicidade O certo da Presidente é o enredo que a Unírus do Cabo Sul Trouxe este ano para Marquinhos de Sapucaí É a primeira escola do grupo especial a despilar neste ano de 1990 E a escola tentou contar de forma alegórica O período que o brasileiro ficou sem votar para Presidente Ela relembrou o período de 64, o volto militar até o ano passado De 1989, quando tivemos a eleição presidencial Vamos agora movimentar a reportagem da Rede Manchete A repórter Marta Correia está ao lado de Agildo Ribeiro Primeiro a Márcia Prado e depois então vamos ser a Marta Correia Márcia Belo desfile Olha, você está com o que restou do Agildo Ribeiro Porque eu devo ter perdido aí uns 5 quilos Aliás, eu acho ótimo Eu gostei muito do desfile É realmente uma emoção E eu, como carioca, já preciso a seguinte observação para mim mesmo Uma das poucas coisas que se levam a sério neste país é o Carnaval Agora me tira uma dúvida aqui A urna deu samba ou o povo sambou na urna? O que você está falando da escola de samba ou da eleição? Estou falando aqui do enredo Que conclusão que a gente pode chegar? A urna deu samba ou o povo sambou? O resultado da urna, com vista realista, você quer saber? Está certo O homem foi eleito duas vezes O primeiro e o segundo turno O povo não dançou nada Nós estamos num ano de vitória O Brasil vai ganhar a Copa do Mundo Eu tenho certeza disso E o Brasil vai se ganhar também Acho que a partir de agora, dessa década Nós estamos entrando num período de progresso E agora sim a gente pode falar que Deus é brasileiro Eu acho que esse negócio aqui vai deslanchar Essa foi a primeira vez que você desfilou E você foi homenageado com o Cabaré do Barato aqui Como é que você está sentindo isso? Eu fiquei muito emocionado Pelo fato de, aos 56 anos de idade Eu perdi a visidade em alguma coisa Perdi a visidade aqui do sambouro desfilando Fiquei muito emocionado E o Cabaré do Barato Que é um programa de brincadeira política De irulia, de sátira, de reverência Ele se enquadrou perfeitamente dentro do tema Do meu turismo do Cabo Sul Eu quero mais uma vez me repetir E agradecer, do fundo do coração É um convite que me foi feito É uma homenagem que me foi feita Um carro pra mim E os bonecos Eu não podia começar o ano de 1990 A década de uma forma melhor Do que as que eu comecei agora Tá legal, ajuda um ótimo carnaval pra vocês Vamos voltar com ele aqui e era hoje Rede Manchete Carnaval Brasil é nota mil Muito bem, Márcio E aí eu quero avisar ao telespectador Que o programa do Gil do Cabaré do Barato Estará novamente com vocês Com quadros novos Com grandes novidades No próximo mês de maio Agora vamos a repórter Marta Correia Que está na concentração Nós estamos aqui na concentração Da Acadêmicos de Santa Cruz Que é a segunda escola Desfilar hoje Aqui na Avenida A Acadêmicos de Santa Cruz Foi a escola campeã do grupo B Que é o grupo 1 Desse ano No ano passado No ano passado Ela venceu Fazendo uma homenagem Ao Stanislaw Ponte Preta Esse ano Ela vem prestando uma homenagem Aos heróis da resistência São artistas E intelectuais E jornalistas Que criaram o famoso Pasquim Aqui na área da concentração A gente já pode ver As alas da escola Armadas aqui E a alaça que vocês estão representando 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 O que são essas? Bruxas da ditadura? Da ditadura é isso aí É, isso aí A Acadêmicos de Santa Cruz Vem cantando a liberdade A liberdade que esses heróis da resistência Cantaram tanto e lutaram tanto Na época da ditadura E nós voltamos Com ele aqui em Araújo Rede Manchete Carnaval Brasil É Carnaval Nota Mil Veja isso, Mata E telespectadores A novela Cananga do Japão O grande sucesso atual Da televisão brasileira Está presente aqui Na passarela da rua Marquinhos E lá está armado O coreto da Cananga do Japão Onde vamos chamar a Angélica Ah, e estamos aqui No coreto da Manchete Eu dando uma de repórter aqui Entrevistando o pessoal E estou aqui com a Santa Cruz Que vai desfilar Daqui a pouquinho Vai desfilar aqui na avenida Para a gente Estou com o puxador oficial O pessoal Como são de frente Todo mundo aqui com a gente Com o nosso coreto Carlinhos Diz para mim Como é que está a emoção Daqui a pouquinho Vai sair na avenida Como é que está? A emoção é muito forte, né? E a gente vai contagiar Essa massa Que está aqui na Sapucaí Que eles também são sofredores E eles gostam de ver o que é bonito O que é bom O dia vai ser geral aqui Para a Santa Cruz Legal, legal E o enredo é Heróis da resistência Heróis da resistência E com muita resistência Isso aí, pessoal do Pasquim Vem cá E aí, Geraldo Como é que está? Tudo bom? Como é que está a emoção? Está saindo Santa Cruz Vai sair agora a escola Heróis da resistência Enredo Conta pra gente Eu estou pensando o seguinte Quer dizer Sair numa escola Já é uma glória Eu acho que o fato de sair Já dá pra arrebentar O coração da gente Agora Sair na escola E ainda ser homenageado Pela escola Aí Aí já é demais A emoção Vai dar um nervoso Assim quando ia dar um fio Aí na barriga Parado Está uma coisa impressionante Mas tem uma coisa bonitinha Que você não sabe O pessoal vai levar um susto Essa escola Essa escola É a Buster Douglas Sabe esse cara que derrotou O Mike Tyson É essa escola aí Essa escola Ninguém está confiando nela Ela vai chegar Vai derrubar todo mundo Vai arrebentar Legal, legal Obrigada A sua diretor Aqui O pessoal todo Apresentador Carlinhos Carlinhos Vem cá Apresenta a turma Pra gente aqui O Esquivel Nós estamos aqui Numa escola Com o prêmio Nobel Da paz Nós ainda estamos Por menos Esquivel Por favor Angélica Esse moço argentino Simpático aqui É o prêmio Nobel Da paz Como vai, tudo bom? É a coisa mais importante Que tem hoje Nesse desfile Que vai sair pra gente Palavra para o Esquivel Aí Esquivel E aí Como é que está A emoção Está saindo na escola Olha só Tocando já O primeiro sinal Tudo bem? Como é que está? Angélica Estamos aqui Desfilando aqui Para Santa Cruz Esse convite Foi uma homenagem Muito grande Para essa rapazada Que merece E eu estou sentindo Muito emocionado Me pertencendo A humorista Dessa nova geração Estou no meio Dessas feras Desses talentos todos Não sei se eu mereço Não sei se eu mereço Quem sabe Mas é quantas vezes Você já sai a primeira vez Como é que é? Quantas vezes? Estou sendo em estágio Esse ano estou sendo Saindo na Santa Cruz E olha que emoção bonita Está vendo? Vamos lá A galera está pedindo Vai lá Reveio Para ganhar Para ganhar Um beijo Tchau Bom, é isso aí O pessoal todo Da Santa Cruz Aqui O pessoal todo emocionado A galera Já está chamando Todo mundo E agora vamos lá Para a linha 15 Carnaval Brasil É nota mil Muito bem Agora vamos com A Leila Cordeiro Que está na armação Da Acadêmicos De Santa Cruz Leila é com você